Música Salve, salve galera, aqui é o Arroz e bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje eu trago pra vocês galera, o primeiro modpack da 1.14 galera Exatamente, a gente já tem um modpack pra 1.14, o Minecraft saiu faz, cara, um mês E já tem um modpack, não é tipo um mod, dois mods, esse modpack tem mais de 110 mods E a gente vai dar uma testada, ó, é 1.14 mesmo, meu irmão, olha que louco A gente tem aquele mapa gigante ali que eu não sei como é que tira ele dali Vamos dar um rolê por aí galera, vamos ver como é que é que tá esse modpack aqui Eu sei que tem 110 mods, tá, tem muito mod aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida Beleza, beleza, deixa aquele gostei aí galera, deixa aquele comentário, enche a barra de gostei aí Voadura de dois pés no like igual na barriguinha do Arroz ali, hein, ó Presta atenção aí O mais incrível disso tudo galera, tem 110 mods e olha como é que tá rodando 300 frames, meu irmão Nossa, nenhum modpack na minha vida rodou desse jeito, cara Mas, vamos olhar nesse aqui Vixe, mano Genese? O que é isso? Nossa, é um tipo de pedra, mano, de que mod que é? Em Blushcraft, nossa, nunca ouvi falar na minha vida, velho Esse aqui galera, é um modpack chamado Unstoppable Unstable, Unstable De instável, tá Ah, dá pra gente fazer uma espada dele, galera Dá pra gente fazer uma espadinha dele Ai, eu deixei, nossa, eu deixei a craft table lá fora, velho Puta, esgrilo, mano Deixa eu ver se eu acho aqui, mano Vai vir, vai vir Vai vir, ó lá, lá, lá Falei? Hum, 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 hum Ah, que azareto Bom, galera, eu não sei porquê Não tô precisando ativar aqui as coisas do meio Vamos ver o que a gente acha aqui Aí eu procuro aqui, ó Crossbow tem tudo aqui, ó Animal Net Animal Net? Ah, lá, 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 lá É pra pegar mesmo Nossa, que louco Olha, eu peguei o cavalo Caraca, que da hora, velho Olha, tem tudo de bambu, galera Olha que legal, velho Olha que demais, cara Tem tudo de bambu, galera Eles fizeram tudo Que show, cara Deixa eu vir pra cá Esse negócio que fica mostrando a barra Assim, eu queria saber o que é Bem legal esse mod Que fica mostrando o nome dos bichos Caraca, olha que legal, cara Fazer uma casa de bambu, velho Aí, aí vem a pergunta, né, galera E o bambu? Como? Que da hora, velho Nossa, o bloco de bambu é bonitão, velho Olha, ele faz um barulho meio engraçado Como se fosse a esponja, né Hã? Tem um bicho aqui dentro, velho Eita Caraca, é tipo Olha que louco É tipo um look block Olha Aura lamp Caraca Que da hora É tipo um look block, cara Ah, tem muita coisa aqui, cara De bloco tá de boa Esses blocos aqui, ó Em beliche craft Aí, eu vou até ver se tem Pra versão 1.12 Isso aí Que bonito que é Esse Esse mod, velho Dá um pau no teaser, galera Dá um pau legal no teaser, mano Se vocês quiserem uma sériezinha dele Explode o like aí Deixa um monte de like Um monte de comentário também Pra gente dar uma explorada nesse aqui Certo Se não quiser Não tem problema Eu vou continuar olhando Vou continuar trazendo novidades Assim que tiver Coisas novas Da 1.14 A gente traz Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo Grande abraço Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri